Ilustras no Vale do Taquari por adulteração do produto e também. Índios bloqueiam o acesso a faxinalzinho e população teme agravamento do conflito. Comitê gestor da Copa orienta consulados dos países que terão torcedores em Porto Alegre. Projeto Arte Liberta leva a cor ao presídio Madre Pelletier em Porto Alegre. Boa tarde. Com o bloqueio do acesso a faxinalzinho feito pelos índios, aumenta a atenção no município e na região norte do estado. Para que uma solução do conflito por terras com pequenos agricultores começasse a tomar forma, eles queriam a visita do ministro da Justiça à cidade que acabou cancelada. Tudo já estava preparado. Foi só receber a notícia de que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não vinha à cidade que os índios caigangue bloquearam a estrada que dá acesso a um município de faxinalzinho no norte do estado, onde ocorreu a morte de dois agricultores. O acesso só estava liberado para vans escolares e ambulâncias. Ontem, por volta das três horas da tarde, uma mulher foi alvejada. A sua casa, por disparos de arma de fogo, por pessoas estranhas que passaram aqui dentro da minha reserva. Mulheres que não tem nada a ver com a situação, que não tem noção do que está acontecendo e muitas vezes são alvo. Então a gente olha para essas crianças. Eu, como pai dessas crianças que estão aqui como líder, a gente se preocupa e por isso, por medida de segurança, a gente está bloqueando, vai fechar e ninguém passa. A estrada atravessa terras indígenas, onde moram aproximadamente 150 caigangues. Só de propriedade indígena, esta área tem aproximadamente 3.030 hectares de terra. E esta é a estrada que dá acesso à cidade de faxinalzinho. Caso tenha que fazer um retorno para entrar no município, a distância aumenta em uma hora e meia, segundo os índios. Não há previsão para a liberação da via. A Polícia Federal só deixou o local com a promessa de que não houvesse conflito. Enquanto isso, na cidade de faxinalzinho, os moradores, maioria pequenos agricultores, estavam tensos. Tu não sabe se tu vai sair de casa, não sabe se tu fica em casa. Se tu sai de casa, não vou deixar a casa sozinha. Se tu sai de casa, não tem como. O município está com medo. Todo município, não é só eu. A previsão é de que as aulas sejam retomadas terça-feira que vem, depois de uma semana paradas. Para o secretário de Educação do município, a medida foi tomada por segurança, mesmo que nunca tenha havido violência envolvendo crianças. Nunca aconteceu, mas também nunca aconteceu agressões, também nunca aconteceu o assassinato de agricultores, nem de indígenas. Porque as crianças vêm junto com os indígenas. Os indígenas estudam também aqui na sede do município. Então a gente não sabe como é que ia ser essa relação entre eles, né? E a gente não podia dar segurança nem para o branco, nem para o indígena, no caso. O protesto ocorre também devido à demora do Ministério da Justiça em definir o processo de ampliação das reservas. Acho que é uma falta de interesse, tanto do governo em legislar, em criar uma definição dentro da nossa Constituição, o que é de direito de índio e o que é de direito de branco. E é essa incerteza que causa essa revolta. Se existe um culpado, se chama justiça. Justiça brasileira, que é lenta, que é burocrática. A informação de que uma pessoa teria sido alvo de tiros está sendo investigada pela polícia. Mas o mais provável é que apenas tenha ouvido os disparos. O Ministério da Justiça convocou lideranças de agricultores e indígenas para a reunião de instalação de mesa de diálogo na tentativa de solucionar o impasse envolvendo terras indígenas no Rio Grande do Sul. A reunião irá ocorrer no dia 22 de maio, em Brasília, e será mediada pelo ministro José Eduardo Cardoso. O encontro foi definido por representantes do Ministério da Justiça, FUNAI e Governo do Estado na tarde desta quarta-feira, em reunião na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Segundo Cardoso, um cronograma de negociações precisa ser estruturado antes da presença dele na área onde ocorre a disputa. E os índios em reunião avaliam a postura em relação às negociações com o governo federal. A repórter Liziane Motini tem mais informações direto de Faxinalzinho. Uma assembleia entre caciques de diversas aldeias aqui da região norte do Estado ocorre neste momento. O encontro vai definir os próximos passos da mobilização. Por enquanto, segue bloqueada a estrada que atravessa a Reserva Botouro, que já é demarcada e é essa via que dá acesso à cidade de Faxinalzinho. Os índios fazem vigia no local para que nenhum agricultor ultrapasse o limite imposto pela aldeia e não há previsão para que o acesso seja liberado. Lembrando que o assassinato de dois agricultores aqui na cidade, na semana passada, ocorreu porque as vítimas tentaram retirar esses bloqueios impostos pelos índios. De Faxinalzinho, Liziane Motini. O presidente da Federação das Organizações Indígenas do Estado, Zaqueu Caigang, informou que os índios decidiram não encaminhar representantes às negociações com o governo federal em Brasília. Os cónsules de países que terão turistas no Estado em razão dos Jogos da Copa do Mundo receberam hoje orientações do governo gaúcho. No Galpão Crioulo, no Palácio Peratini, os esclarecimentos incluíram vários setores. Para informar como a cidade está se preparando para o mega evento, foram reunidos hoje representantes consulares de diferentes países para ouvirem sobre saúde, segurança, turismo, esporte e lazer. Temos mais de 25 consulados, entre consulados oficiais e consulados honorários. Todos os países que vão ter turistas aqui no Rio Grande do Sul estão representados aqui nessa reunião para poder saber a quem recorrer quando haja um problema de saúde, qual o telefone que tem que ligar quando haja um problema de segurança, quais são as estruturas que vão estar montadas para atender os turistas, de maneira com que a gente possa prevenir qualquer problema e caso de existência de qualquer problema com cidadão estrangeiro aqui em Porto Alegre ser imediatamente resolvido. O consul da Holanda veio do Rio de Janeiro para participar do evento. A seleção do país joga em Porto Alegre no dia 18 de junho contra a Austrália. O mundo está enfocando no Brasil. Existem muitos países de violência. É verdade que no Brasil também é este problema. Mas acho que temos um manual consular para avisar nossos torcedores. Temos muita cooperação com a polícia também em cidades diferentes. E sabemos também que há manifestações e protestos no ano passado, mas cruzamos os dedos, porque acho que os protestos não são contra os estrangeiros e os holandeses que vão visitar aqui. Mas também não é realidade. Este pode passar, mas não quero especular sobre este. Mas temos programas para proteger os holandeses que vão visitar o Brasil. Há pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, o Estado se diz preparado para fazer um grande mundial. Nós já temos condições de fazer um evento à altura daquilo que tem a expectativa do povo brasileiro e gaúcho. E o que precisa agora em diante é aperfeiçoar algumas questões para bem receber todos aqueles que vierem até o Rio Grande. O projeto que leva o programa TVE Repórter às escolas e universidades esteve hoje na Universidade Federal de Santa Maria para exibir aos alunos das Faculdades de História, Arquivologia e Jornalismo o programa sobre a preservação da memória no período da ditadura militar na Argentina. Logo após a apresentação, a coordenadora de jornalismo da TVE, Andréa Martins, e a editora do programa Daniela Bonamigo, conversaram com alunos e professores. O projeto tem o apoio cultural da Corsã. Veja a seguir, Operação Leite Compensado prende empresários da indústria no Vale do Taquari.